Ah, o sucesso, sempre ele. A frase elogia o corrói mais do que crítica ajuda a entender de certa forma porque é muito mais difícil se manter no topo do que chegar lá. Porque uma vez que você chega, é o campeão, número um, o mundo se abre para você como se fosse uma flor, ainda mais atualmente em que as redes sociais tornaram muros e barreiras obsoletos. Dinheiro entra por todos os cantos, parceiros sexuais caindo do céu que nem chuva, superexposição, atenção total, uma demanda enorme do seu tempo e milhares, às vezes milhões de pessoas dizendo diariamente que você é lindo, perfeito e um presente de Deus para o planeta. É exatamente aí que muitos passam a acreditar que toda essa situação é uma verdade absoluta e que a onda que tem prazo de validade e é momentânea vai durar para sempre. Começam as distorções, o campeão tira o pezinho do chão, perde um pouco o contato com a realidade nua e crua e a conta invariavelmente chega. É claro que existem exceções, mas como via de regra a gente vê essa situação se repetindo nos esportes profissionais quase que como num looping. Por isso que até já ventilei aqui no canal a possibilidade de campeões mais longevos terem autoestima baixa. Porque por mais que o elogiem, lá no fundo, de fato, ele não acredita naquilo. Por mais que já tenha feito, quer sempre fazer mais, como se nunca fosse suficiente, como se estivesse correndo atrás do próprio rabo para continuar se provando para uma pessoa ou um grupo de pessoas que de repente o rejeitaram no passado. Para mim é muito marcante ver Michael Jordan focando o seu discurso de entrada no rol da fama do basquete em críticos, adversários e derrotas. De novo, estamos falando simplesmente sobre um dos maiores atletas já nascidos, um bilionário com B que é tão ridiculamente competitivo que não descansa até hoje pelo fato de não ter sido unanimidade. E principalmente entende a enorme importância de todos aqueles que criaram dificuldades para o seu sucesso. Mas essa introdução toda é só para analisar os últimos fatos que cercam a vida de Israel Adesanya, campeão peso médio do UFC. Sim, é verdade, Adesanya não é um produto do UFC. Ele já assinou o contrato com a empresa sendo um homem extremamente confiante, com autoestima lá no teto. Isso porque sempre foi talentoso, prendado fisicamente, era um top mundial do kickboxing, campeão de GP do Glory e com 75 vitórias em 80 lutas profissionais. Agora é o melhor do mundo, até 84 quilos, ainda jovem, invicto, dançando, com carisma enorme e fazendo parecer fácil contra um brabíssimo Robert Whittaker. E é aí que começamos a vê-lo fazendo escolhas que do ponto de vista do gerenciamento de risco, são no mínimo questionáveis. Lembrando que nesse esporte não tem imbatível, todo mundo pode ser vencido. Sei muito bem que aí 95% dos fãs amaram o casamento com o Yo-Yo Romero, mesmo com o cubano vindo de duas derrotas. Eu mesmo disse aqui que é impossível criticar um cara que para não ficar inativo à espera do desafiante número 1, o Paulo Borrachinha, decide pinçar o sujeito mais temido da divisão. Como eu sempre digo, o Romero pode ser batido, como já vimos, mas entenda que você provavelmente vai perder 3 anos de vida e por uma semana comer sopa por um canudo e urinar sangue. Nesse momento vemos exatamente a sua grande vaidade atuando, sem precisar encarar esse barulho, o Romero não estava na sua rota e de repente nunca entraria nela, porque ele já vai completar 43 anos em abril. Ele faz questão de ter aquele nomezinho no cartel para guardar para a posteridade. E essa confiança, inclusive, está dizendo que vai fazer parecer fácil de novo, vem com todo esse céu de brigadeiro que ele está vivendo. O risco aqui é simplesmente monstruoso. Uma incursão bem feita do Yoel Romero no UFC 248 pode facilmente mudar o curso da sua carreira e até da sua vida. A gente já viu antes caras extremamente competitivos, depois de uma derrota pesada, entrarem numa fossa e não conseguirem mais sair dela. Isso tudo sem contar, claro, com toda uma rivalidade que ele já estabeleceu de antemão com o John Jones nos últimos meses. No futebol, dizem que para ser campeão da Libertadores, você não pode escolher adversários. Sim, é verdade, mas se fosse uma decisão minha, por mais que eu esteja muito confiante com a atual fase, não gostaria que meu Flamengo pegasse Palmeiras nas oitavas, Grêmio nas quartas, River na semifinal e Boca Juniors na final. Lembrando, todo mundo pode ser vencido e um atleta do quilate do Yoel Romero nunca será carta fora do baralho, nem contra o Steve Miotic. Falando em Miotic, essa semana ainda por cima, o Eugene Berman, treinador do Adesanya da City Kickboxing, disse ao Submission Radio que o campeão peso pesado está na mira, abre aspas. Lutar entre os pesados não é problema para Israel. Ele nunca vai chegar ao limite do peso pesado, porque não seria uma vantagem para nós. Ele vai lutar com seu peso normal, que é um pouco superior a 93 quilos. Há três ou quatro grandes desafios entre os médios, e ele quer vencer todos eles. Para Israel, três ou quatro lutas significa o ano de 2020 apenas. Passando por esses nomes, vamos começar a campanha para aquele lute contra o Steve Miotic pelo título dos pesados. Sei não, me parece uma megalomania, um expansionismo precoce para quem acabou de conquistar. A história militar está aí para provar que abraçar o mundo nunca foi uma boa ideia. Para mim, Adesanya no papel pelo encaixe de jogo e a diferença de idade é favorito contra o Soldado de Deus. Mas não me parece bom indício o foco não estar 100% no desafio da vez, que, repito, não era mandatório e é dos mais complicados. E, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham aí sobre o fato do Adesanya estar atirando para tudo quanto é lado? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre a nova rixa, né? Michel Pereira e Diego Sanches, os caras ainda estão rendendo, se atacando. Vocês conferem clicando aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.